Dentro do rap, a gente vai... Os caras podem olhar, ver alguns grupos que chegam e pá, fala, pô, esses caras aí, não sei não, mano. Dentro do rock tem essa parada de você olhar os caras e falar esses caras aí do rock mesmo? Entre aspas, eu tô falando do rock, eu não sei se é essa visão. Você olha pra uns caras, os caras que chegaram, tão fazendo o som deles, ou é tudo assim, tipo... Deixa os caras fazerem o som deles, não tem nada a ver, mas deixa fazer. Então, é... Ou tem aquela visão do... Esses bichos aí não são, não, mano. Tá ligado, esses caras são verdadeiros, não. Pois é, eu assim, né, inclusive, né, até com o Detonautas, não o Detonautas todo, né, mas com o sujeito lá que canta. Quem é o... Como é que é o nome do Maninho, né? Não vou nem falar o nome, que ele não merece. É, não vou... Mas pode falar. Você pode falar. É o Tico? É. É o Tico Santa Cruz. É, ele é uma... Tico. Tico? É, é. É um cara que, velho, é um cara que... Não pode falar três vezes, desculpa. Não pode falar o nome três vezes, não, se não aparece aí. Vai lá. Então, é... Porque, cara, ali nos anos 90, quando era Raimundo, Charlie Brown, o Rapa, pô, a gente se... A gente se frequentava, pô, a gente se encontrava, pô. Era legal, sabe? Era uma coisa bacana. E as bandas, pô, de certa forma, cada um atuando no seu... Fortalecia o rock. É diferente de hoje, que neguinho tá querendo um puxar o tapete do outro. Que é o que tá acontecendo com o Detonautas, né? Não o Detonautas, mas o sujeito lá. Você vê, por causa dessa polarização, enfim. Aí você vê que o cara entra numas... E aí, nessa hora que eu falo, ó, isso aí, velho... Ele entrou numas contigo? É, entrou numas comigo. É mesmo, né? Se aproveitou de uma situação, porque, velho... Eu não sou obrigado a pensar igual ninguém, velho. Eu sou obrigado... Eu penso do jeito do meu jeito. E pronto. Você gostando ou não, eu respeito você. Agora você não vai me respeitar? Aí a conversa muda de figura, né, velho? Então, foi o que aconteceu. Então, e outros também, né? Além dele, uma galera aí que hoje eu tirei do meu círculo. E é uma galera que realmente, velho, eu não considero mais. Porque, né? Não dá. Eu não tenho sangue de barato e não vou ficar, porra, dando moral pra quem não merece, sacou, velho? Eu dou moral pra quem merece. Mas, porra, galera, o Charlie Brown sempre gente boa, sempre somando e sempre torcendo pelo sucesso. Porque, cara, se o Charlie Brown estiver fazendo sucesso, isso é ótimo pro Raimundos. Se o Raimundos estiver fazendo sucesso, isso é ótimo pro Charlie Brown. Sabe por quê? É a cena, velho. Sim, é a cena. É a cena, velho. E aí entram uns pelas saco dividindo, sabe? Pra conquistar. Querendo dividir e botar fã contra fã e não sei o quê. Isso é porra. Pô, e coisa de pela saco, né, velho? Salve, salve, rap mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Faz teu corre. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz.